Oi lindonas, tudo bem? Hoje eu vou te ajudar a montar aquele kit básico, sabe aquele kit, primeiro kit de maquiagem que você tá na dúvida do que você vai comprar, pra não gastar, sabe, aquele monte de produto que você vai comprando e fica lá no canto? Então se você tá atrapalhada, fica aqui nesse vídeo aqui, ó, dica de produtos e o que que vai ser necessário e essencial aí pra você. Eu vou tirar tudo isso daqui de dentro, porque eu quero mostrar, entendeu, um por um, o que que eu vou colocar... Caiu tudo. Bolsa tá vazia porque eu acho mais fácil eu te mostrar montando mesmo, como se fosse uma maquiagem, sabe? Tipo um passo a passo. Então vamos lá, começando. Como é que a gente usa aí primeiro antes de fazer aquela maquiagem? Você tá na rua, já saiu aí, tá no trânsito, o que que você vai passar primeiro? Uma coisa que eu indico muito, de verdade, aqui no canal já falei várias vezes que é muito importante você usar água termal aí antes de começar a sua maquiagem. Pelo seguinte, vai te ajudar a fechar os poros, controlar a oleosidade e também vai aumentar a durabilidade da sua maquiagem. E essa água aqui da Liot é maravilhosa, gente. Já uso há mais de dois anos, sempre falo dela aqui do canal e também lá no Instagram. Então, dica legal aí pra vocês. Primeiro produto pra colocar aqui na nossa necessaire, água termal. Segundo produto que eu acho bacana você ter é um hidratante, independente do seu tipo de pele, viu? Tá pulando essa etapa aqui, que é mega importante pra sua pele, é que provavelmente você tem aquela sensação de pele meio grudenta, né? Meio brilhando ao longo do dia. É de repente optar por uma textura mais gel creme ou até mesmo se sua pele for mega oleosa mesmo, uma textura em gel. Inclusive a Nivea tem um hidratante que ele tem essa textura em gel e é justamente indicada pra pele oleosa. Terceiro produto, isso a gente tá falando de uma maquiagem pro dia a dia, tá, gente? Então, aquela maquiagem que você vai fazer aí pela manhã pra sair pra trabalhar. Terceiro produto que é importante você passar logo depois do hidratante aí pra começar o seu dia é um filtro solar. Você trabalha, por exemplo, na frente do computador, beleza, você não vai pegar solzão aí lá fora, mas você vai ficar com aquela luz, né? Branca ali da tela do computador ou até mesmo se você trabalha com o celular. Por isso que é muito importante você proteger a sua pele, usar antes do próximo passo e pode ser a base. Pode ser um BB Cream, pode até pular essa tapa da base e pegar um protetor solar com cor. Vai te ajudar aí nessa parte. Ou então, se você se sente à vontade de usar um protetor solar que não tenha cor mesmo, você gosta de aplicar já um corretivo em seguida. Então, eu posso deixar essas duas opções. Aconselho ter uma base bem levinha, assim, pro seu dia a dia ou até mesmo um pouquinho mais pesada, né? Vai depender do seu estilo aí, do que você gostar mais. Contar esse quarto produto, tipo, meio que dois em um, uma base e o corretivo. Pra não ser certo. Quinto produto que eu acho muito legal você ter e, olha, pra mim é vida, gente. Eu prefiro até mesmo mais que o rímel. Falando nisso, hoje eu tô até sem rímel nessa maquiagem. Que, assim, pra mim, pelo menos, faz toda a diferença na maquiagem. Que é você dar aquele arzinho de saúde, sabe? Que é o famoso blush. Nossa, pra mim é maravilhoso. E esse blush aqui, ele é legal. Esse aqui é da Kiko Milano. Ele é bacana porque ele já vem esses três tons, sabe? É como se fosse três em um. Ao mesmo tempo que você usa o blush, você consegue já vir com uma corzinha, assim, de sombra, sabe? Que eu acho mais prático, que aí já fica aquele arzinho de saúde. Parece que eu acordei assim. Pode optar por um outro que você gostar aí. De repente, um tom mais terracota. Você já consegue, como o próprio blush, usar como sombra, né? Fica aquele tonzinho meio amarronzado, levemente alaranjado. Também fica super bonito. Eu adoro. Blush. Nossa, necessaire. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu nem pensei em ir enumerando aí a quantidade exata de produtos. Mas como eu já comecei assim, a gente vai terminar o vídeo também em números, né? Porque daí já dá pra você ter também uma noção de quantos produtos você vai precisar pra montar a sua necessaire básica. Claro que não precisa ser essa quantidade, né? Tô ajudando meio que um norte aí pra você saber por onde você vai começar e qual produto você vai comprar primeiro pra montar a sua necessaire. Coisa que é muito bacana e tem muita gente que acha totalmente indispensável. Rímel, né, gente? Rímel é maravilhoso. Apesar que hoje eu não tô usando, né? Porque hoje, antes desse vídeo aqui, já gravei uma outra dica que já tá postado sobre delineados. Você, ó, já vamos parar aqui e já vou poder dar um spoiler do vídeo. Sabe aquela dica top pra você que tá iniciando? E não é com delineador. Vou deixar na descrição do vídeo. Se você não quer usar blush, não quer usar batom, aplica o rímel que já vai dar toda a diferença na sua maquiagem. O produto que eu pulei, que eu tô olhando aqui, que talvez seja muito interessante pra você também, é o pó. Que meu já tá no final, viu? De tanto que eu usei aqui. O pó solto eu acho mais bacana do que o compacto, porque é mais fácil você retocar ao longo do dia e não vai pesar a sua maquiagem. Também fica a seu critério se você gosta mais de um pó compacto, né? Pra não ser necessário. O último produto que eu vou te indicar, na verdade, é muito pessoal, né? Batom. Você pode ter tanto lip tint, inclusive você pode dispensar um blush numa correria se você não tiver, que você pode dar aquela corzinha nas maçãs. Também já usar como sombra. É maravilhoso. Eu amo, inclusive, estou usando esse daqui da Vult. E eu nem vou dizer aqui que o batom escuro é pra noite e o claro é pro dia, porque eu acho que essa regra não existe. Pra mim, eu acho que você tem que usar aquilo que você gosta mais, entendeu? E mais um lip tint pra um dia que, tipo, eu só quero dar aquela corzinha nos lábios. Kit necessaire, maquiagem básica montada aqui pra você. Claro que daqui você pode incrementar, colocando um iluminador, se você curtir aí no seu dia a dia. De repente, até mesmo um delineador, um lápis preto aí. É o que você gostar mais. E hoje eu tô me achando aqui com essas peças lindas da Amiga Zoma Nel. Olha isso, gente. Uma peça mais linda que a outra. Vou deixar na descrição do vídeo. Conta com o seu joinha master, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrita. E já ativa o sininho de notificações pra você não perder nada que rola por aqui. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!